Os corpos carregados pelo IML são de dois irmãos, Raimundo Leonardo e João Gabriel. A suspeita é que Raimundo teria desferido os golpes de faca e em seguida tirado a própria vida. A tragédia entre família aconteceu nesta casa aqui, que fica localizada na quadra 36, casa 28, no bairro Renascença 2. Segundo informações de populares, a motivação do desentendimento tenha sido por conta deste veículo, que estava no nome de um deles, e o que causou a briga. Quando começou a gritaria, o cachorro gritando e ela pedindo socorro e ouvia uma zoada como se estivesse caindo coisa. E eu saí na janela do meu quarto para ver, quando eu saí, ela estava toda melada de sangue, nua, em cima do muro, pedindo socorro. Aí ela pulou para o meu quintal e minha mulher, enquanto socorria ela, eu vim ver o que estava acontecendo. Quando eu cheguei aqui, estava tudo fechado e eles ainda em cima, né? Eu não tive coragem de entrar, mas dois colegas aqui vizinhos arrombaram a porta para ver se ainda conseguia salvar alguém. Nós recebemos uma ocorrência via Copom, que nesse endereço estava acontecendo uma briga entre pessoas, brigas de faca. Então, a gente chegou no local, quando a gente chegou no local, já estava o SAMU e um das pessoas que estavam na briga já estava em cima da cama, já em estado de óbito. E o outro estava sendo atendido pelo SAMU. Só que minutos depois, o outro veio a óbito também. E aí, segundo as informações, são dois irmãos. Um assassinou o outro e em seguida se matou. Segundo a informação que repassou a esposa dele. A esposa de João Gabriel presenciou tudo, mas abalada e em estado de choque, não conseguiu falar. Agora, a Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios, investiga o caso para saber a motivação. Que tragédia, gente do céu. E até tenho informações que os pais dessas duas vítimas aí, dos irmãos, têm problemas de saúde. Parece que a mãe sofreu um AVC recentemente. O pai tem problema no coração. Que tragédia na vida dessa família que acabou de acontecer. Aconteceu agora há pouco, aqui em Teresina, na zona sudeste da capital. E tem informações de vizinhos que os dois nunca brigaram. Que essa foi a primeira vez. A gente ainda não entende a motivação. Tem meio um norte, mas somente a Polícia Civil que vai trazer essa informação. Principalmente para a família, para entender por que aconteceu tudo isso. E eu vou destacar.